Peraí, peraí, só um minutinho. É que é tal ui, é tal ui. É, amor, começa. Ó, anda Marcelo e Gustavo, excelente. Fizemos nossos casamentos. Anima super, maravilhoso, adorei. Recomendo pra todos os casamentos, todas as festas, formaturas e demais. Foi uma coisa muito gostosa. Amei, todos os convidados se amaram. O mais importante não é a gente gostar. A gente é que casou, né? O mais importante é os convidados terem gostado muito. Eles amaram vocês, sério. Os convidados não paravam de falar. Pô, que legal, que legal, que legal. Parece que foi bacana. Vocês mandaram super. Obrigado, valeu, valeu.